A pesquisa feita por uma empresa de recursos humanos de São Paulo mostrou que as empresas brasileiras são as que mais controlam o uso das mídias sociais durante o trabalho 55 por cento delas têm alguma política de controle do uso o principal argumento é a perda da produtividade e você usa Twitter o Facebook o Orkut acha que as empresas devem liberar o uso das redes sociais durante o horário de expediente ou concorda com essa proibição participe do programa dê a sua opinião ou coloque alguma pergunta aqui para os meus convidados pelo 0800 643 7555 ou no e-mail com a palavra arroba rtve.br.gov.br. Gente antes de falar dessa questão da proibição eu queria falar do modismo aproveitado pelos candidatos né isso já aconteceu nos Estados Unidos deve também ser bastante forte isso aqui no Brasil? Então eu fiz uma pesquisa a respeito dos candidatos presidenciais e claro existe assim uma tendência de todos estarem no Twitter etc e com várias redes sociais mas é interessante observar que é uma discrepância muito grande com relação aos números que nós temos nos Estados Unidos só para citar um exemplo o Barack Obama quando começou com o Twitter o Twitter não era tão difundido em 2008 mas hoje o estado atual dele é de cerca de 5 milhões de seguidores isso é bastante substancial né e isso representa 5% dos usuários internet nos Estados Unidos agora se nós formos fazer um comparativo isso equivale perdão isso equivale a 5% dos eleitores e 2,5% dos internautas agora representa mais de 7% dos usuários do Twitter nos Estados Unidos e hoje o candidato que mais tem seguidores no Twitter é o José Serra e tem o dobro dos seguidores da Dilma agora pela pesquisa que eu fiz veja só apenas 0,3% dos eleitores seguem Serra no Twitter e existe uma outra situação isso equivale a 0,5% dos internautas que eles é um número muito pequeno e 2% dos usuários do Twitter Primeiro que você também não tem certeza se é o próprio candidato que está ali tweetando né Essa é uma outra questão é muito difícil para o candidato conseguir tweetar e manter contato com essas pessoas que estão perguntando e interagindo então a probabilidade é grande sempre que sejam assessores que estejam fazendo isso e tanto que algumas respostas umas perguntas muito pessoais não são respondidas algumas perguntas polêmicas são ignoradas então a impressão que dá é que é uma coisa mais figurativa mais para estar mesmo mas sem grande influência ou grandes resultados aí no processo eleitoral brasileiro Você acha que não influencia diretamente no resultado das eleições? Não deve influenciar não não acho Fabiola e tem uma outra questão o usuário da internet de redes sociais geralmente um usuário que tem assim ele é muito crítico ele tem muita opinião formada e é um usuário assim que às vezes ele quer debater algum assunto mas no fundo ele já tem uma tem uma opinião uma formação opinião ele quer discutir a opinião dele a opinião dele contra o candidato na verdade não é pedir não veja essa pessoa que está seguindo que ela já optou por seguir que ela vai ela já está praticamente definida assim ao meu ver né Eu concordo com o Borba nisso que eu acredito que as pessoas vão muito mais é querer questionar né uma pessoa é uma pessoa já com uma opinião formada realmente que vai buscar na de repente ah eu quero saber sobre esse candidato então eu entro lá sigo aquele candidato para ver o que ele está falando aí eu vou lá e ah não mas não é bem assim eu gostaria de saber se o senhor vai fazer isso Mas pelo que vocês estão falando é mais uma fonte de informação vocês acreditam poderia ser uma fonte mais uma fonte mas assim é mais algo assim eles têm que estar lá de alguma forma eles têm que estar representados nesse meio mas quanto ao fator decisivo eu acho que ainda a mídia de massa É como nós comentamos ele tem que estar inserido porque hoje em dia é uma febre então ele tem que estar lá ainda mais que é uma pessoa pública então é uma questão mais de ter que estar e como a eleições são votos que é uma questão de voto a voto né todo voto no candidato é válido então qualquer rede social para ele é útil E aí veja uma situação né o Serra com o dobro de seguidores do que a Dilma que não reflete o resultado das pesquisas então com certeza estamos falando de um público bem diferente Todos os estados do Paraná é praticamente impossível né todas as cidades do Paraná é praticamente impossível então ali tu já vai ter condições É a lei do voto a voto né Diga O que é um dado interessante na campanha do Obama ele investiu menos de 2% da verba da campanha em mídias sociais e internet Então é realmente é uma verba muito baixa né para o retorno que ele teve ficou famoso por conta disso Agora esse aproveitamento dos candidatos foi o mesmo que de certa forma que levou você a estar em todas essas redes sociais aí Tchê? Digamos que a minha busca pelas redes sociais foi muito mais a questão comercial realmente né Eu pessoalmente utilizo pouquíssimo a rede social e eu fui buscar justamente a união do meu serviço Que é justamente essa união das pessoas, essa convivência, esse relacionamento e aumentar esse relacionamento Você teve que aprender a lidar com essas redes sociais que você não sabia então Sim, tive que aprender, tive que aprender, posso dizer assim, meu filho deveria saber mais do que eu Ele já tinha Facebook e eu não tinha, eu descobri ele no Facebook Então foi uma coisa que eu fui aprendendo a utilizar realmente passo a passo, o Twitter Eu criei o meu Twitter pessoal em função do Twitter comercial da minha empresa Mas você acessa sempre? Ou seja, sempre que sai um Twitter eu retuito no Twitter pessoal porque tem aquelas pessoas que me conhecem pessoalmente né E às vezes não são meus seguidores na parte profissional Então eu tento linkar uma coisa a outra porque cada pessoa que tu vai abrangendo Digamos que tem uma relação com a campanha política Ou seja, profissionalmente cada pessoa que vai me seguindo pessoalmente ou profissionalmente Vai conhecer o nome da minha empresa, vai falar da minha empresa, vai comentar com um amigo que me encontrou no Orkut Na Facebook, no Twitter, vai ver um vídeo no YouTube feito pela minha empresa e vai começar a relacionar E a minha empresa vai ganhando um espaço que antes, sem as redes sociais, ela poderia não estar Seria bem mais lento Seria bem mais lento, porque teria que ser na conversa de cliente com o cliente E eu aumento, ou seja, eu catalisei a minha divulgação Eu coloquei a minha empresa num catalisador que é a rede social Onde ela leva o nome da minha empresa de uma maneira mais... E não esquecendo que você colocar nas redes sociais também, você aumenta a tua presença no Google Aumenta a tua presença no Google O reforço da pesquisa Várias empresas me ligam de São Paulo, do Rio, do Nordeste, me ligaram Perguntando se eu assessoro pessoas fora, tudo em função Porque quando digita no Google lá, treinamento, corrida, assessoria Sempre está na primeira página do Google, que é uma referência Então, reportagens de revistas ligam em função disso, que é uma referência Deixa eu chamar o intervalo, a gente já continua conversando, tá? Você participa de alguma rede social na internet? Mande aí a sua opinião O que você acha, qual das redes você participa, gosta mais Pode ser tanto pelo 0800 643 7555 Pelo e-mail do programa, que está aqui no vídeo Ou no twitter.com barra com a palavra A gente vai para o intervalo super rápido e já volta Música 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 Amém.